Yo, bro, 2012, 2-0-1-2, mais um zapafo, uh, uh, chica, uh, uh Elas querem todas atenção, mas retribui não Lembra-te que eu sou um ser humano e não teu cão Tu sabes que eu sou aquele que luta desesperadamente Para te ter, para tirar da minha mente Eu costumo ser persistente Todas as maneiras de conquistar acabarem Dá-me tempo para que novas eu invente Algum nigga que tenta tirar dos meus braços Acabar com os nossos laços Eu não tenho um sixpack Mas tenho o flow mais temido da track Agora a questão não é sobre o swag Eu simplesmente te amo Sou bacano para ti Obrigado pela inspiração Te deixaste tornar MC Só gosto de ti como tu és Da cabeça aos pés Tu és a estrela que ilumina o meu caminho Por favor não me deixes sozinho Ouve a voz deste homem Que tem mais do que músculo e abdómen A ti faço esta homenagem E começa a contagem decrescente Eu compreendo que queiras ser independente Mas isto não devia invalidar aquilo que o teu coração sente Eu e tu para sempre Essa é a ideia que passa no meu consciente Eu sou impaciente Ando com boys do gueto mas não sou delinquente Tu és aquela pela qual eu faria tudo Mentalidade big boy com cara de miúdo Sem ti estou desprocedido Tu és o meu escudo Eu morreria por ti Mas a questão aqui é se tu morrerias por mim